Aqui sou eu, CH de CG Fechadão com meu mano Edson Funk Realidade da vida Papo de futuro É assim, ó Esse é meu nome, dá o tempo e passa E tu vê quem é quem Quem te apoia, fica do seu lado Ou fica feliz, eu vendo o seu bem Nos falam que eu sou contigo Na derrota e na vitória Antes de algo desandar Abre o sorriso quando vê nas costas Mundo louco Dominado pela falsidade Novo se esforça de ovelha pra poder plantar maldade Homem surpreendor Com algumas atitudes Por causa de dinheiro em mulher Muitas pessoas se iludem O dinheiro muda sua mente Dependendo da tua atitude Por isso muitos desnudem Pensando que pode ser um homem Aí tu se engana Que o mundo não é, precisa de teatro Cada ação toma consequência Se escolha errado, tudo é tirado Através do funk Eu expresso meu pensamento Cada visão que eu passo Tem que ter um fundamento É Não me misturo com esse tipo de elemento Só papo sem visão Ideia sem fundamento Tô reforçando o papo Confirmando minha visão De vacilo em vacilo Tu muda de direção É Não me misturo com esse tipo de elemento Só papo sem visão Ideia sem fundamento Tô reforçando o papo Confirmando minha visão De vacilo em vacilo Tu muda de direção Mundo louco Dominado pela falsidade Não se esfarça de ovelha Pra poder plantar maldade Não me surpreendor Com algumas atitudes Por causa de dinheiro em mulher Muitas pessoas se iludem Dinheiro Muda sua mentira Depois mudando tua atitude Por isso Mundo Desnúcleo Pensando que pode ser um homem Mude Aí tu se engana Mundo Não se esfarça de teatro Cada ação Toma consequência Se escolha errado Tudo é tirado Através do funk Eu expresso meu pensamento Cada visão que eu passo Tem que ter um fundamento É Não me misturo com esse tipo de elemento Só papo sem visão Ideia sem fundamento Tô reforçando o papo Confirmando minha visão De vacilo em vacilo Tu muda de direção É Não me misturo com esse tipo de elemento Só papo sem visão Ideia sem fundamento Tô reforçando o papo Confirmando minha visão De vacilo em vacilo Tu muda de direção De vacilo em vacilo Oi, tu muda de direção Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Eu não me misturo com esse tipo de elemento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto